Cantar Vamos todos cantar Vai todo mundo cantando Que pão seria pra nós Paz, saúde e amor Papai, mamãe e os avós Cantar, cantar é viver Viver, viver é cantar Todos cantando comigo E vamos todos cantar Quando eu vim ao mundo Os padres me batizando Cantaram os parabéns Padre, ioi, os anjos cantando Cantar, cantar é viver Viver, viver é cantar Todos cantando comigo E vamos todos cantar Cantem com alegria E vamos todos cantar No campo a natureza Cantar, cantar é amar Cantar, cantar é viver Viver, viver é cantar Viver, viver é cantar Todos cantando comigo E vamos todos cantar Cantar, cantar é viver E vamos todos cantar E vamos todos cantar Cantar é viver E vamos todos cantar